A polícia conseguiu recuperar algum objeto roubado? Sim, Natália, felizmente. Recuperou uma caminhonete, televisão e o dinheiro que o primeiro ladrão conseguiu furtar dessa casa lá no Setor Sul. A gente vai conversar agora com parte da equipe do Graer que comandou essa ocorrência e que felizmente teve aí esse final feliz, né? Sem a pessoa que estava na casa ser ferida e com três bandidos presos. Quem vai falar com a gente agora é o Major Jorge Augusto Silva. Muito boa noite para o senhor. Esse bandido, o primeiro envolvido, entrou na casa porque o portão estava destrancado? Boa noite a todos, né? Nessa situação do roubo, essa caminhonete, essa residência, o ladrão se viu ali, viu uma situação fácil e conseguiu ali adentrar essa residência. E a gente alerta aí a questão da segurança nas residências. As pessoas têm que se atentar mais ao chegar em casa, ao sair e ao deixar os portões ou portas das suas residências trancadas, né? Lá dentro estava uma jovem, né? Estava sozinha. Esse ladrão entrou com uma faca. O que ele fez? Trancou ela em algum cômodo da casa para roubar essas coisas? Bem, ele aproveitando ali da oportunidade, né? Do portão, que estava destrancado, adentrou a residência, cortando uma faca, rendeu essa jovem que trabalhava na casa e trancou dentro do quarto. E, neste momento, ele subtraiu ali uma televisão, alguns objetos, relógios e também pegou a chave da caminhonete que estava na garagem e subtraiu esse veículo também. Aí a polícia foi acionada, né? Vocês já imaginavam mais ou menos onde essa caminhonete estava para conseguir localizá-la com tanta rapidez? Bem, as equipes do Graer já cientes da caminhonete que tinha sido roubada e sabendo as regiões em que acontecem esses desmanches ou essas caminhonetes ficam esfriando, né? E a gente deslocou em patrulhamento ali para a região do Parque Santa Cruz e conseguimos ali abordar dois indivíduos em atitude suspeita, né? No momento dessa abordagem ali, um deles evadiu para dentro de uma residência, a gente adentrou essa residência e conseguimos ali localizar essa caminhonete que estava na residência. Conseguimos averiguar que se tratava da caminhonete produto do roubo. Aí, no resultado, foram três pessoas presas, né? Inclusive, a televisão foi encontrada em outra casa. E esses bandidos todos já têm passagens pela polícia? Sim, no mesmo setor, a gente fez novas diligências e conseguimos localizar o televisor em outra residência, né? E os três indivíduos que participaram aí do roubo, apenas um deles entrou na residência, os outros dois estavam de apoio. Todos os três com várias passagens pela polícia. Muito obrigada pela participação de vocês. Só lembrando, Natália, que a caminhonete que foi roubada, o objetivo desses bandidos era, como na maioria das vezes, né? Trocar por drogas. Eu volto aí com você.